Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no canal novamente para mais um vídeo. Galera, chegou aqui para mim, ó, mais um pacote, mais um item para me colocar no meu Lecheva, no meu Xerri, né? E eu tô numa sequência, desde que comecei que eu comprei ele, eu tô na sequência de fazer os vídeos aqui com ele, começou a dar problema de peça, de peça, de peça e quebrando um e consertando o outro e acabando que os vídeos aí só tá ele no canal e a galera aí curtindo muito, né? A dor de cabeça, o trabalhão que eu estou dando aqui, eu resolvi ser mecânico do meu próprio carro, que eu cansei, né, galera? Que nem eu falei no outro vídeo, cansei de chegar em oficina, os caras falarem mal, colocar preço muito alto no mão de obra e agora cheguei e comprei esse item aqui por conta própria, porque vocês lembram que nos outros vídeos eu tava reclamando que tava fazendo um barulho que eu não identificava nunca nas portas. Então, pra amenizar, pra começar a amenizar, eu comprei as borrachas, ó, novinhas, essa aqui é a borracha interna, por enquanto comprei de duas e galera, dá muito like, galera, ajuda aí dando muito like, se você dá like, o YouTube reconhece que estão gostando do vídeo e divulga o vídeo pra mais pessoas, divulga o canal pra mais pessoas, com isso aumenta a minha monetização aqui, né, e dá pra me fazer a manutenção do carrinho, ajudar na manutenção do carrinho, que as peças, entre aspas, né, é muito caro e nem muito barato, mas é dinheiro, né, galera? E tá aqui um joguinho desse de borracha aqui, ó, vou abrir pra mostrar pra vocês, vou instalar lá no carro, né, este vídeo aqui é só mostrando a peça, mostrando o produto, veja, galera, e não esqueça, galera, seus comentários, muito obrigado pelos comentários dos outros vídeos aí, pela força que vocês estão dando, as perguntas, a galera aí que tem do... que tem um Xerri, é desse modelo, é meio do Face, ou também tem o QQ, né, o Cielo, estão me perguntando, e na medida do possível, eu vou respondendo aí, e olha que lindo, ó, a borracha é original do carro, tá vendo? É uma borracha com aba, é o mesmo aqui, ó, comprei original, pra não ter defeito, hum, tá um cheiro aqui muito forte, viu? Ó, essa aqui, galera, é a borracha da coluna, tá? Depois eu vou comprar a borracha da porta, que são duas, né? É uma interna e externa, a interna é a borracha da coluna, que no caso é essa aqui, e a externa é a borracha da porta, que fica na porta, é mais difícil de encontrar. E já vai, galera, ó, pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, gente, se inscreva, ativa, ativa o sininho aí, e o YouTube tá com a nova modalidade, a nova não, já é meio antigo, acho, já tem um tempinho, mas eu nunca cheguei a falar dela aqui não. O vale mais do ladinho aí, galera, ó, se eles quiserem me ajudar, clica nesse vale mais aí, compra um emoji, joga o emoji aí, 1,99, é, vocês escolhem aí 50 centavos, ajuda com o preço que vocês querem, ok? Pra eu continuar dando a manutenção aqui no meu carrinho. Tá aqui, ó, borracha 3 metros cada uma, eu acredito que não vai sobrar. Ah, ela é inteira, galera. Ah, não, são duas borrachas mesmo. São imensas, eu acho que vai dar pras quatro portas, hein? Nossa, galera, olha, vou colocar aqui 1 metro no meu braço, ó, 1 metro no meu braço, ó, 2 metros, ó, mais ou menos, né? E 3, eu acho que vai sobrar, hein? Se sobrar, eu coloco na outra porta. Então, o jogo aqui são as duas, ó, é 1, 2, né? Eu comprei pras duas portas, mas eu tô vendo que são muito grandes, tá? Se sobrar, eu faço um emendo e coloco na porta de trás também. E eu vou fazer o outro vídeo instalando, por isso que eu falei, ativa o sininho pra vocês, não perder a notificação dos próximos vídeos, deixa os comentários, sugestões de vídeo, faz perguntas, tá? Muitas coisas que eu tô fazendo aqui no carrinho meu, no meu lexébinha, serve pra outros carros também, tá? É, mudou o nicho, meio que sem querer aqui do canal, é, postando muito conteúdo do mesmo do carro, falando do carro, falando sobre mecânica, né? É, o engajamento do meu canal já tá voltando pra esse lado, né? Por enquanto, mas é isso aí, tô gostando demais, a galera tá interagindo, a galera do canal tá gostando, tá chegando mais gente, é, cada vez mais tão se inscrevendo. E galera, a metinha dos 10 mil tão aí, hein? Tá próximo, hein? Chegando os 10 mil, vou fazer um vídeo especial, tô pensando de fazer uma live especial, beleza? Vamos comemorar junto aí os 10 mil inscritos. E é isso, mostrando aqui minhas borrachas do meu lexébinha, do xerifez, que acabou de chegar. E eu vou ficando por aqui, né? Vou dar uma descansada. E depois, galera, eu vou instalar ela, ó. Vou instalar, gravar, instalando e mostrar pra vocês. Por enquanto, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. E eu espero vocês até o próximo. Tchau! E não esqueça do like. E aí E aí E aí E aí Obrigado.